A CIDADE NO BRASIL Espera que eu te pague por estragar tudo. Já fiz dois serviços grátis para você e deixei que chamasse aquele idiota. Já teria seus produtos se fizéssemos do meu jeito. Muito obrigado. Não, aqui não. O que você quer? Já me deu o que eu queria. Quando a polícia ouvir, vai ligar vocês ao arrombamento na Wayne Powers. Isso nunca vai valer. Talvez não. Mas vai te segurar por uns dois dias. Richie! Charlie! O hormônio do crescimento! Isso é culpa sua, Richie. Olha o que você fez comigo! Vamos, Charlie. Nenhum de nós queria que isso acontecesse com você, não! Não, Charlie, não! Eu protegi você, Richie. E disse que ia cuidar de mim. Mas disse àquele idiota ali que podia pisar em cima de mim. Charlie! Por favor! Olha ali, Richie. Vê como as pessoas parecem pequenas. É assim que você é pra mim agora. Seu lugar é com eles! Ah! Oh! Ah! 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 Não faça isso, Bigelow. Não quero lutar com você. Claro que não quero. Pelo menos agora vou ter o respeito que mereço. Por que, Charlie? Tendo realmente merecido seu nome de Rua Charlies, Big Time Bigelow foi preso sem fiança, enquanto seu parceiro Carols foi levado para a prisão do condado. Por que?